A interiorização da Assembleia Legislativa do Paraná é o assunto da semana na Casa de Leis. Antes da sessão plenária desta terça-feira, o presidente, o deputado Adhemar Traiano, falou com os jornalistas sobre a importância deste diálogo próximo à população. Nós faremos duas sessões ordinárias, antecipando a sessão de quarta para hoje, em função da interiorização do governo na cidade de Ponta Grossa. E, normalmente, quando isso ocorre, a Assembleia Legislativa também se desloca com uma equipe, tem toda uma estrutura lá para atender a população da região via os deputados estaduais que atuam na região e os demais que querem acompanhar essa interiorização. Qual a importância dessa interiorização? A importância é de aproximar o cidadão do poder legislativo. Esse é o grande objetivo, fazer com que eles tenham essa facilidade de contato com os parlamentares e, acima de tudo, normalmente nós, durante todo o evento, se faz entrega de jornais, daquilo que é produzido aqui na Casa, em termos de legislação, enfim, o objetivo é exatamente esse. Permitir que o cidadão ou a cidadã possa estar mais próximo do poder legislativo. E no dia 28 de outubro, o Legislativo Paranaense recebe uma visita para discutir a reforma tributária. Nós traremos aqui, para a Assembleia, no dia 28 deste mês, o ex-deputado federal Raul, que foi um constituinte e é um deputado federal que tem um peso muito grande no Congresso Nacional, na Câmara Federal, mesmo não sendo deputado. Ele é um tributarista e é uma das propostas que tramita hoje na Câmara Federal para a reforma tributária é do deputado Raul. Portanto, nós estamos trazendo ele aqui para o plenário da Casa para que ele faça uma exposição daquilo que está propondo em termos de reforma tributária. Eu acho que é oportuno que os senhores deputados e a própria imprensa local tome conhecimento daquilo que ele está propondo e que pode se tornar realidade uma vez a Câmara Federal aprovando. A Câmara Federal